Olá empresário, tudo certo? Você pensou que a sua equipe é a responsável pela qualidade do seu atendimento? E é ela quem pode alavancar as suas vendas? Já pensou também que para conseguir o tal engajamento dos seus colaboradores é necessário oferecer um treinamento? Equipes bem treinadas com certeza terão resultados mais expressivos. Então, o que você está esperando? Acha caro? Treinar seu time não é despesa, e sim investimento. Faça um levantamento das suas necessidades, quais pontos a sua empresa precisa melhorar ou corrigir. Busque conteúdos e deixe seus funcionários preparados. Depois, não se esqueça de medir os resultados, hein? Siga essas dicas de sucesso para você! Legenda Adriana Zanotto